Oi, queridos encontros, eles vêm aqui à frente, nós vamos orar pela criança, dia 16, 17, 18, nós temos um encontro com Deus, irmãos o encontro mudou a minha vida, quem aqui foi um encontro, Deus mudou a sua história mesmo, levanta a mão assim, não, vai lançar as duas mãos da glória a Deus, você tem que ir ao encontro, você que não foi, viu, é tremendo, e pois além, olha, eita glória, a Bíblia diz, queridos, que Jesus foi apresentado, é por isso que nós não batizamos criança, porque o batismo de criança, na verdade Jesus não foi batizado, Deus foi apresentado ao Pai, Jesus falou, quem crer e for batizado, será? Será? Uma criança dessa que tem condição de crer? Tem? Por isso Jesus falou, deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais pertence ao reino dos céus, então nós vamos apresentar, eu esqueci o nome dela, Riane, ó, só o nome bonito aqui, eita glória, um cara de pé que eles vão apresentar, a vida da Riane, em nome de Jesus, estenda as mãos pra cá, Senhoras, filhos, seu herança do Senhor, amém, e nós te agradecemos pela vida da Riane, pela vida dos pais, dessa família, nós consagramos essa crença ao Senhor, apresentamos ao Senhor, e a abençoamos em nome de Jesus, toda a maldição, todos os dardos inflamados do maligno, contra a saúde da Riane, contra a vida espiritual, contra a vida sentimental, familiar, não prospera, nós declaramos bênção sobre a vida dela, e que ela cresça, meu Deus, debaixo da tua admoestação, que os pais possam ser instrumento do Senhor, para a disciplina da Riane, e que ela venha a ser uma profetisa dessa geração, nós queremos profetizar sobre ela, e declarar toda a sorte de bênçãos, em nome de Jesus, e a igreja do Senhor, diga amém, Glória a Deus, vamos tirar foto, Adel, vem cá os livros, Cadê meu filho? Não filho, pega minha máquina lá, cadê a máquina? Cadê o João? Glória a Deus, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, filmar, está chegando a gente aí, Bebe aqui, Ah, está na bolsa aqui, Pode deixar, pode deixar, Obrigado, E? Foi? Tirou a foto, né? Vamos aplaudir Jesus, Parabéns é, Que legal, Nossinha, Linha, Viu? O nome de imagem, Um número, Nossila Viva, Novo, amigo,